Transcrição e Legendas Pedro Negri Histórias de Família Não é novidade que a gente usa o celular para tudo. Para se comunicar, para descobrir novos caminhos, para eternizar momentos. Então vamos usar o celular para ajudar o meio ambiente também? Com o Recicla, no aplicativo Você na RPC, você descobre os lugares certos para o descarte de resíduos sólidos, como pilhas, lâmpadas, eletroeletrônicos e pneus. Baixe ou atualize o app e faça a diferença. Quando o lixo vai para o lugar certo, a nossa cidade agradece. Há 20 anos, Guerra foi traído por Moretti e Débora, o grande amor da vida dele. O Guerra pegou os dois na cama. Kiara é fruto dessa história e não faz ideia de que o pai verdadeiro pode ser outro. Vamos embora, Kiara. Vou se apagar. Boa noite. Travessia, a sua novela das nove. Histórias quase verdadeiras, baseado em fatos quase reais. Quatro episódios, quatro casos diferentes. E amanhã, no segundo episódio, o que se esconde no passado desse cara? Um segredo bem guardado ou uma mentira bem contada? Eu escuto, escuto o que poucos escutam. Veja o que poucos fez. É sobre seu pai. Ele já morreu há mais de 30 anos. Quem morreu há mais de 30 anos foi o marido da sua mãe. Seu pai está vivo. Amanhã, depois de Travessia, histórias quase verdadeiras.